Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, atendendo a pedido do canal, vamos fazer hoje um frango com quiabo. Gente, pensa numa delícia, olha só o nosso franguinho com quiabo, gente, ficou assim ó, maravilhoso. É simples de fazer, rapidinho vocês fazem e fica gente, fica maravilhoso o nosso frango com quiabo, olha só. Olha a delícia que ficou isso, gente, ficou maravilhoso, pensa numa delícia, é esse franguinho com quiabo aqui gente, nossa, ficou divino gente, muito bom mesmo. E é uma coisa simples de fazer, ia rapidinho, tá? E fica assim ó, delícia mesmo. Quem que gosta aí de frango com quiabo? Comenta pra mim aqui no vídeo, quem que gosta? Não é todo mundo que gosta de frango com quiabo, né? Porque tem gente que não gosta de quiabo, né? Aqui em casa mesmo não é todo mundo que gosta de quiabo, mas olha, ficou maravilhoso, gente. Vamos pra receita do nosso frango com quiabo? Simples, fácil, rápido e delicioso? Vamos pra receita? Então vamos pro nosso frango com quiabo. Aqui eu tenho, ó, quatro colheres de sopa de óleo, tá? Quatro colheres de sopa de óleo. Aqui eu tenho três dentes de alho e uma cebola picadinha. Vou dando uma fritadinha nessa cebola e nesse alho. A hora que começar a dourar, dar uma douradinha no alho e na cebola, aí eu vou acrescentar o frango, tá bom? Olha, aqui eu tenho 250 gramas de quiabo. Como que eu faço com esse quiabo? Esse quiabo, gente, eu lavo ele inteiro antes de cortar. Eu lavo ele, seco, tá? Depois que eu corto. Eu não lavei assim não, tá? Eu lavei ele inteirinho, sequei e cortei. Então aqui eu tenho 250 gramas. Depende da quantidade que vocês forem fazer aí, tá? Aqui eu tenho 250 gramas de quiabo. Aqui eu tenho, ó, esse aqui é aqueles brumete, ó. Brumete ou grumete, que fala, sei lá, ó. Que é aquela coxinha da asa. A asa é a tulipa, né? Esse aqui acho que é o grumete, ó. É a coxinha da asa. Isso pode ser qualquer frango que vocês quiserem, a parte do frango. Eu vou fazer com essa aqui. Eu compro a asa inteira, eu tiro uma parte da asa pra assar na airfryer e essa outra parte eu faço sempre assim, refogadinho, que eu gosto. Então eu não vou fazer muito porque não é todo mundo que gosta aqui. Então eu tô fazendo... Aqui eu tenho 500 gramas, tá? 500 gramas. Olha, eu vou deixar isso aqui dar uma douradinha pra depois acrescentar o frango. Ó, o meu frango já tá temperado, gente, com aquele temperinho que já tá no canal aí. Sabe aquele temperinho que eu faço com pimentão? Cebola, alho... Pra quem não viu aquele tempero, eu vou deixar no final desse vídeo e na descrição também eu vou deixar o link do tempero, tá bom? Se vocês quiserem, mas o tempero é a gosto, tá? Eu temperei, ó, deixei temperadinho com aquele tempero lá. Não foi na hora, eu temperei, ó, já temperei ontem à noite. Pra fazer hoje, pra deixar tomar o gosto do tempero. Meu alho e minha cebola já dourou. Agora eu vou colocar o frango. Meu frango já tem sal também no tempero, tá bom? Vamos deixar dar uma fritadinha nesse frango. Depois vamos acrescentar um pouquinho de água. Vou colocar colorau. Se vocês quiserem colocar molho de tomate, mas eu vou fazer com colorau, não vou pôr molho não, tá bom? Eu vou deixar dar uma fritadinha no frango, pra depois eu acrescentar a água. Ó, vai mexendo de vez em quando, tá? Tem que dar uma fritadinha, pra depois a gente acrescentar a água, hein? Olha como é que ele tá ficando bonito, ó. Vou deixar fritada, uma fritadinha. Olha, meu frango já deu uma fritada. Agora eu vou acrescentar água. Olha, aqui eu tenho 240 ml de água. Vou deixar ele cozinhar um pouco aqui, ó. Até ele ficar bem macio, o frango, porque ele não... Ele só deu uma fritadinha, mas ele tá cru. Tá? Eu vou deixar ele cozinhar aqui um pouco agora. Pra ele ficar bem macio e cozinhar. No final que a gente vai acrescentar o quiabo e deixar mais um tempinho, tá bom? Pra cozinhar o quiabo. Olha, eu vou colocar mais meia xícara. Agora eu vou deixar cozinhar. Olha, eu vou colocar mais meia xícara de água, tá? Olha, olha o molhinho, que delícia que tá ficando isso aqui, ó. Eu já coloquei uma xícara e meia, né? Agora eu vou colocar mais meia xícara. Então, vamos colocando água de pouquinho, tá bom? Ó, mais meia. Até vocês verem que cozinhou a carne, tá? O frango. Aí vai colocando água aos pouquinhos. Então, já foi duas xícaras de água aqui. Olha, já cozinhou. Eu fui colocando água, gente. Coloquei mais duas xícaras dessa aqui de água, ó. Coloquei mais duas, tá bom? Vocês cozinhem até... Vai colocando água aos poucos até cozinhar. Vocês aqui cozinhou a carne. Ó, o frango. Olha só. Tá vendo, ó. Agora vamos acrescentar o quiabo. Vocês quiserem... Vocês cortam a menor, vocês que sabem. Daí eu gosto de cortar ele assim. Agora eu vou colocar, ó. Tá vendo? Ainda tem o molho aqui, ó. Mas ainda vou colocar mais meia xícara de água, tá? Agora é só cozinhar o quiabo. Aí vocês deixam até cozinhar o quiabo. E o nosso frango com o quiabo tá pronto. Experimenta o sal. O sal é a gosto. Quer pôr pimenta? Pode colocar pimenta. Tá bom? Agora é só deixar cozinhar aqui, ó. Aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês. A delícia é que fica isso aqui. Quando já cozinhou o quiabo, Vou desligar. Vou colocar a salsinha. Eu deixei 15 minutos o quiabo aqui cozinhando, tá? Porque o meu quiabo, ele era... Não era velho, não. Era quiabo novo. Não usa quiabo velho que fica cheio de fibra, tá? Tem que ser um quiabo novinho. Olha a delícia. Vou colocar no refratário pra vocês verem, tá bom? Olha como que ficou, tá vendo? Olha só. Gente, não tem baba, tá? Esse frango aqui, ó. Ele não... O frango com quiabo, ele não tem baba. Por quê? Porque eu não lavei o quiabo. Eu cortei o quiabo, depois que eu lavei, sequei, tá? Olha pra vocês verem. O molho, ó. Que delícia, ó. Tá cozidinho. O frango também, ó. Ficou bem cozidinho, tá vendo? Super cozido, ó. Olha só. O quiabo. Cozidinho também, ó. Isso aqui com pratão de arroz, hein, Mari? Ó. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Tá vendo? Olha a delícia, gente. Olha isso. Por isso que eu falo. Gente, vai colocando água aos pouquinhos. Não coloque muita água na hora que vocês for fazer o frango. Porque senão fica uma coisa muito aguada. Muito, sabe? Tem que ficar um caldo assim, ó. Um caldinho assim, ó. Grossinho, tá vendo? Não aquele caldo ralo. Tá vendo? Fica uma delícia, olha só. Me pediram no canal. Já faz tempo que pediram. Eu nem lembrava mais. Esses dias que eu lembrei. Que a pessoa me pediu. E eu ainda não tinha feito no canal esse franguinho aqui, ó. Com quiabo. Pode ser qualquer pedaço de frango que vocês quiserem fazer, tá? E vai colocando água aos pouquinhos. Que nem eu fui colocando. Até vocês verem que cozinhou o frango. Tá bom? E a quantidade, gente. Depende de quando vocês forem fazer aí, tá bom? Olha só. Olha a delícia que ficou isso aqui, ó. Não ficou uma delícia? Tudo super cozido. Ó. Bem cozidinho, ó. Por isso que vai colocando água aos pouquinhos. E vai vendo. Vai mexendo. Ó. Tá tudo super cozido. Quiabo. Quer pôr mais quiabo? Coloque mais quiabo. Fica a gosto de vocês aí, tá? Aqui não é todo mundo que gosta. Então, por isso que eu fiz só essa quantidade. Mas fica a gosto de vocês. Assim que eu faço meu frango com quiabo. E fica, gente, maravilhoso. Delicioso. Com arroz e uma farofinha. Gente, pensa numa delícia. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Nosso frango com quiabo. Simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.